Noticiário Regional com Sofia Carraca Teixeira. As autoridades de saúde madeirenses registaram ontem 32 novos casos de Covid-19 e 22 casos recuperados, passando a região a contar com 174 casos ativos. Dos novos casos, 27 são de transmissão local e 5 são importados, 2 do Reino Unido, 2 de Lisboa e Valdotejo e 1 da região sul. Entre os casos ativos, há 5 pessoas internadas em unidades polivalentes e uma na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à Covid-19 no Hospital Doutor Nélio Mendonça. Outras 37 pessoas cumprem isolamento em unidade hoteleira dedicada, permanecendo as restantes em alojamento próprio. Os números estão a decrescer, mas o Presidente do Governo Regional entende que o uso de máscara no exterior continua a ser essencial para evitar surtos. Assim, e embora no continente a medida vá ser alterada já este domingo, a Madeira não vai baixar a guarda. Estivemos a escoltar a Direção Regional de Saúde e entendemos o seguinte, que não podendo impor a Madeira, uma vez que a lei vai ser alterada na Assembleia, e como vocês sabem, independentemente de estar decretada o estado de calamidade na região, os direitos de liberdades e garantias são uma competência exclusiva da Assembleia da República, o que nós vamos é adotar uma recomendação regional de manutenção do uso da máscara no exterior, em qualquer circunstância, no sentido de preservar e prevenir a propagação do Covid. As pessoas devem continuar a usar a máscara na rua, porque o uso de máscara vem prevenir a propagação, sobretudo destas variantes. Nós temos uma densidade populacional diferente a do continente, temos uma região aberta com um grande número de turistas a se solucar, e obviamente temos de fazer tudo para impedir o surgimento de novos surdos, mantendo as medidas que estão em vigor. Evidentemente, nós não podemos, e não percebemos porque vai ser alterada a relação nacional, também ninguém percebe porque isso vai acontecer, e independentemente disso, o que nós queremos neste momento é que as pessoas continuem a usar as máscaras no exterior. Porçando a ideia da necessidade do uso de máscara, Miguel Albuquerque dá conta da existência de um surto na camacha com 25 pessoas infectadas, e deixou um novo alerta para os convívios. Toda a gente acha que isto já está ótimo, ainda hoje tivemos 25 pessoas na camacha com um novo surto, temos de ter cuidado. E a maneira de prevenir é usar a máscara. Eu não uso a máscara e sobretudo os convívios. Vão trazer problemas, não tenho a dúvida. Ainda hoje temos o exemplo de que tivemos 25 casos, mas há pouco tinha 25 casos na camacha. São surdos que vão surgindo. As pessoas estão em contato umas com as outras, não têm proteção. Transmitem estas novas variantes. São muito certas as transmissões. Em Conselho de Governo, foi decidido que, a partir de amanhã, os passageiros que cheguem à região por mar podem apresentar teste PCR ou teste antigênio, contrariamente aos passageiros que cheguem por via aérea e que continuam a ter a obrigatoriedade de apresentação de teste PCR. Quem desembarcar nos portos da Madeira e do Porto Santo pode apresentar comprovativo de teste rápido de antigênio com resultado negativo, desde que realizado nas 48 horas anteriores ao desembarque. Morreu hoje, aos 81 anos, o antigo Presidente da República, Jorge Sampaio, que estava internado desde 27 de agosto em Lisboa, com dificuldades respiratórias. Jorge Sampaio foi Presidente da República durante dois mandatos, entre 1996 e 2006. Era visto como um político discreto, paciente e conciliador, mas preferia descrever-se como um homem coerente e persistente, um aluno atento da vida que acredita no diálogo para fazer pontos. O governo regional, na voz de Miguel Albuquerque, manifestou o mais profundo pesar pela morte do antigo Presidente da República, um homem de convicções fortes, mas que fazia do diálogo uma das suas principais armas e não tinha medo de assumir as causas que considerava justas. Também o Partido Socialista da Madeira já expressou o mais profundo pesar pelo falecimento de Jorge Sampaio e lembrou um percurso político que ficou marcado pelo seu espírito democrático e combativo. Para Paulo Cafofo, o nome de Jorge Sampaio ficará para sempre ligado à história democrática do nosso país e às causas sociais pelo que a morte representa uma perda inigualável. O PS Madeira decidiu suspender os comícios, convívios e arruados durante os próximos três dias decretados pelo governo como dias de luto nacional. Também a coligação confiança suspende as ações de campanha durante esses três dias, bem como a candidatura do PSD à Câmara de Lobos. A candidatura da coligação confiança esteve ontem em Santo António, uma das freguesias do Funchal com mais beneficiários do subsídio municipal ao arrendamento, que apoia atualmente cerca de mil famílias no Funchal. O candidato Miguel Silva Gouveia enalteceu a habitação, que tem sido uma das suas principais bandeiras. A coligação confiança vem falar de um programa de promoção ao arrendamento, no fundo uma das iniciativas que visam melhorar também o acesso à habitação, a habitação sendo uma das principais bandeiras da coligação confiança. O executivo da Câmara Municipal, gerido pela coligação confiança, criou o subsídio municipal ao arrendamento, que hoje em dia tem mais de mil beneficiários um pouco por todo o concelho do Funchal, sendo aqui a freguesia de Santo António aquela que tem mais beneficiários deste subsídio municipal ao arrendamento. Miguel Silva Gouveia recordou que no domínio da habitação social, a Câmara Municipal do Funchal foi a entidade pública da Madeira que mais construiu habitação nos últimos oito anos e avança com três propostas. Esta Câmara foi precisamente aquela que mais trabalho fez. Em primeiro lugar, criámos o Regulamento de Atribuição de Habitação Social quando, antes da nossa chegada, era atribuído de uma forma indiscriminatória. Criámos também, ou exterminámos, todo o ambiente existente nos barcos sociais da Câmara com a construção de 66 novos fogos para permitir o realojamento dessas famílias. Fomos a entidade pública que mais construiu a habitação social na Madeira nos últimos oito anos e ainda aprovamos a estratégia local de habitação, uma estratégia local que prevê o financiamento de fundos comunitários para poder atacar este problema, que é o problema da habitação. Portanto, se nós não fizemos mais, efetivamente, foi porque não nos deixaram, privaram-nos do acesso aos fundos, chumbaram-nos orçamentos no fundo. Se não fizemos mais, foi porque boicotaram o nosso trabalho. Foi também em Santo António que a Coligação Confiança organizou ontem a última sessão do ciclo de conversas Pensar Funchal, onde foram abordados dois painéis com os temas saúde, inclusão e justiça social e infraestruturas, habitação e realitação urbana. De balanço desta última sessão do Pensar Funchal ficam duas ideias, ideias que serão incluídas no programa da Coligação Confiança, a criação de um plano municipal de saúde e do Conselho Municipal de Saúde que procure integrar e colocar a trabalhar em rede todos os agentes e todos os atores que trabalham a rede social do Funchal e ainda na área da realitação urbana a necessidade de um software de urbanismo, um software que será uma realidade já no início do próximo mandato, que procurará acompanhar toda a tramitação processual online, dando o poder de acompanhar esses processos e o poder de analisar toda a documentação que é necessária e que está em falta aos promotores, aos munícipes. Esta é uma forma inclusiva, uma forma transparente, rigorosa e responsável de gerir a cidade do Funchal. Com o ciclo de conversas concluído, Miguel Silva Gouveia está pronto para fechar o programa eleitoral que será divulgado pela cidade do Funchal durante a próxima semana e que o candidato diz que merecerá a confiança no próximo dia 26 de setembro. A educação, a juventude e o desporto são identificados como apostas da candidatura Funchal Sempre à Frente que apresenta um programa com medidas de apoio à ação social escolar aos estudantes de famílias carenciadas. No nosso programa vamos dar muito enfoque à área dos jovens. Vamos dar muito enfoque à área dos jovens também com a ação social escolar, no apoio gratuito de manuais, proporcionando a frequência das creches gratuitas para todos os jovens casais que se instale e que vivam no centro do Funchal. A cedência de material escolar a todos aqueles que não tenham capacidade financeira para ter esse material. Aqui o que nós pretendemos também é trabalhar em articulação com as entidades governativas. Nós sabemos que 66% dos alunos que têm baixos rendimentos ou que os pais têm baixos rendimentos que já beneficiam da ação social escolar. Ora, a Câmara Municipal do Funchal terá de fazer um complemento a esta ação social escolar, alargando o leque de apoio a outros jovens, a outras famílias que estejam carenciadas, proporcionando um apoio mais alargado em termos de material escolar e de material informático. O candidato Pedro Calado fala também na integração de manuais digitais para fazer a ligação com a escola digital. Outra coisa que se pertém também com a nossa candidatura é fazer já a integração de manuais digitais, fazendo a ligação com a escola digital, proporcionando a estes jovens não só o uso de tablets e de material informático, inserindo-os na vida ativa com a ciência, com a tecnologia e preparando-os para um futuro melhor no que diz respeito ao uso de tecnologias e vocacionando-os mais para a área informática. É esse o nosso propósito, fazer a interação com a área da digitalização, proporcionando o acesso à área desportiva, outra das componentes muito fortes que nós temos também no nosso programa. O desporto é então outra das componentes fortes do programa da coligação PSD-CDS para a Câmara do Funchal, que quer fazer com que todos os jovens frequentem ações desportivas e que através do desporto consigam ter uma vida melhor. Em Câmara de Lobos, a CDU quer fazer cumprir as justas reivindicações da população. O candidato Marco Fernandes diz que há muitos anos que a população do rancho pede por um espaço verde na desativada escola do rancho e que a Câmara já fez promessas, mas nada aconteceu. As pessoas sempre reivindicaram para esta zona, que é uma zona densamente habitacional, para que seja uma zona verde, uma zona de lazer. A Câmara partiu-se de prometer promessas e promessas e abaixo de cidades e continuam décadas depois a mesma situação. Deixou de ser, a Câmara já mudou os armazéns do município daqui e continua agora a ser um sítio de entulho, um sítio de terra em que as pessoas não podem viver aqui em condições. É só poluição, a terra, são as pragas e as pessoas continuam a não ter numa zona para as suas crianças, para o seu viver dia a dia, uma zona de lazer, uma zona verde, que já merece, esta zona já merece uma zona verde. A sugestão de Marco Fernandes é a criação de um parque familiar que as famílias possam usufruir juntamente com os mais novos. Em Machico, a coligação PSD-CDS se apresenta um manifesto eleitoral que o candidato Norberto Ribeiro diz ser transversal a todas as áreas da sociedade civil. Nós temos no nosso manifesto eleitoral uma aposta séria na fixação dos nossos jovens e menos jovens com uma aposta séria na habitação. Nós também temos uma política na área social robusta, principalmente na área do idoso e nas pessoas mais carenciadas, no sentido de articular todas as instituições do Conselho para uma aposta social eficiente e eficaz. Nós também temos aposta na área da educação. Vamos continuar, ao contrário do Executivo, que tem o apoio aos manuais escolares de forma transitória. Vamos ter o apoio aos manuais escolares de forma permanente e contínua, assim como também não vamos permitir que fiquem alunos sem bolsas de estudo ao longo deste ano. Uma das áreas que nós também temos no nosso manifesto é uma aposta forte no investimento público. Nós só podemos falar em economia com investimento público. Nós precisamos de fazer investimento público para que possam ser atrativos e para que possa ser atratividade na área do investimento privado. A unidade de luteleiras é uma necessidade do nosso Conselho e precisamos de voltar a colocar Machico como um veículo prioritário na área do turismo. Outra área importante que nós temos é a área económica. Nós precisamos de apoiar a nossa pequena comércio aqui no Conselho de Machico. Nós temos a startup Machico que precisa ser revitalizada e precisa de estar ao serviço da nossa atividade económica. Machico e os comerciantes Machico, assim como a indústria do táxi, que precisa de uma voz mais séria para as suas reivindicações, precisa disso cuidado e dessa atenção por parte do nosso município. Norberto Ribeiro assegura que a sua equipa vai cumprir as promessas que assumiu perante a população e que o seu objetivo é colocar Machico no mapa. Na volta à ilha de hoje, paramos em Santa Cruz, onde os fregueses estão contentes com a governação camarária, mas apontam também problemas que são de longa data. Márcio Abreu pede uma atenção especial ao mercado municipal. Olha, eu acho que o Presidente da Cruz tem falo, começando pelo mercado. Há falta de publicidade, há coisas que deviam ser melhoradas, tanto nas barracas, como pode ver, como aqui nas bancas, no poste, etc. Não há nenhum cartaz, que as espécies que nós temos aqui na Madeira que é bastante essencial para a pessoa saber o que tem ou o que não tem. Está mal publicidade. Está mal publicidade, exato. Eu acho que devia haver uma promoção diferente e uma coisa mais avaliada, que as coisas estão sempre antiquadas, é tudo antiquado. Não há nada moderno. Mas isto aqui, isto é um dia comum do mercado, não se vê ninguém, praticamente. Não se vê ninguém. É a quarta-feira e os piores dias aqui. Normalmente é assim. Também a gente tem que tomar em conta que as grandes superfícies também tomem conta do sector do peixe. Mas a gente vê aqui o Conselho de Santa Cruz. A gente vê que falta muita coisa. Há coisas que, por exemplo, se reparar bem, isso que é derivado da pandemia, está certo que muita coisa falhou. E as pessoas também se estiverem em deslamento, mas há coisas que têm que ser melhorado. Tipo, como aqui no mercado, eu estou a dizer isso, não estou contra os políticos, os políticos fazem a política deles à maneira deles e resolvem. Mas tenho que resolver também com uma intuição que é pensar nos pequenos comerciantes. Está a perceber? Porque isso mexe com tudo. Porque os impostos e as coisas, a gente já tem que pagar. Mas há muita coisa que vê de ser melhorada. Mas, portanto, vai sempre haver uma pequena esperança. Outro comerciante, José Sousa, aponta também a necessidade de uma solução para o estacionamento automóvel no centro da freguesia, sobretudo na zona da Frente Mar. Diz que é preciso mais fiscalização porque ali não há quem se mexa. Já a Maria Gouveia é fã do presidente da Câmara, Filipe Sousa, porque, segundo conta a jornalista Tânia Cova, entre outras coisas, ele gosta muito de flores. Gostava que fosse o mesmo. Gostava que fosse o mesmo. Acha que nestes últimos anos fez um bom trabalho? Gosto do que está. Sinceramente, gosto do presidente. Gosto dele. Não é como de nada, mas gosto. É que gosto dele. Perfeito. Mas acha que como doam, tem notado mudança? Bastante, bastante. Como doam é que o presidente tem mais, gosta muito de flores, tem mais, sim, sim. E a senhora Maria gosta dessa parte, dessa parte de ver tudo bem tratado? Gosto, sim, senhora. O que é que a senhora gostava de ver aqui efeitos? Creio que está tudo perfeito. Para mim está tudo perfeito. Tem os meios que estão aqui no centro de saúde. Quando a pessoa necessita, também vai lá. Como é que é o transporte aqui para esta zona? Há sempre carros a passar? É bom, é bom. É, tem as suas horas. Mas é bom, o transporte é bom. O transporte é bom, mas Maria Gouveia vive no centro da freguesia. Já Manuel Sousa, que mora mais longe, diz que não é assim tão fácil e que muitas vezes tem de recorrer ao serviço de táxi para fazer as suas voltas. De acordo com os censos 2021, a freguesia de Santa Cruz tem 7.148 habitantes. Hoje é o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio e o César Rame organizou as terceiras jornadas de prevenção do suicídio e dos comportamentos autolesivos. A decorrer no Colégio dos Jesuítas até o final do dia de hoje com o intuito de sensibilizar a comunidade para que não seja um problema silencioso, segundo explica Carlos Mendonça do Serviço de Psicologia do César Rame. Para que, de facto, exista uma força viva na comunidade, uma força comunitária viva a debater e a discutir e a encontrar soluções para este problema, que é um problema de saúde pública enorme. Portanto, o público-alvo é esse. Nós temos dirigido ações de formação e workshops preocupado com alguns grupos profissionais, como os profissionais de saúde, jornalistas, e os professores. Portanto, e vamos continuar a fazer este trabalho junto da comunidade, com outros grupos profissionais, de forma a que a população e a comunidade, no fundo, se sinta que esta deve ser uma preocupação de todos. Não é uma preocupação só dos profissionais de saúde, não é só uma preocupação ainda mais desmiuçada dos profissionais de saúde mental, é de todos nós, é dos familiares, é dos amigos, é das redes sociais, é de toda a gente. Carlos Mendonça explica que, para alavancar os índices de satisfação em bem-estar, é preciso haver foco em três domínios da saúde, a física, social e mental. Subjaza isto todo um trabalho para, no fundo, a sensibilização e a mentalização para obtermos maiores índices de saúde, índices de saúde física, social e também mental. Portanto, se nós fortalecermos, logicamente, estes três domínios da saúde, vamos ter maiores índices de satisfação e bem-estar. E, claro que, nestas circunstâncias, iremos reduzir, logicamente, porque temos maior satisfação e bem-estar com a vida, iremos, com certeza, reduzir a insatisfação e a tristeza e o desespero e a desesperança, que muitas vezes está na base de um ato suicídio ou de uma ideação suicídia. Para Carlos Mendonça, o bem-estar com a vida vai muito para além do âmbito clínico e científico. Dei a escolha do tema A Arte de Viver para estas terceiras jornadas, que mostram a arte, nas suas diversas áreas de expressão, como uma ferramenta de bem-estar. A Polícia Florestal identificou hoje o autor de uma queimada não autorizada em Santo António da Serra. Por isso mesmo, o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza relembra que as fogueiras e queimadas estão proibidas desde o dia 1 de abril e até ao final do próximo mês de outubro. Neste fecho, um alerta. Amanhã vai estar encerrada o trânsito da Estrada Regional 204 no âmbito dos trabalhos de requalificação desta estrada e da rotunda da Assomada. A informação vem da Direção Regional de Estradas, que avisa que a Estrada 204 vai estar encerrada entre a 1h e as 7h da tarde deste sábado e avança que a intervenção está prestes a ser concluída. Muito obrigado. Obrigado.